A seletiva Beleza com Diversidade veio da vontade de mostrar a riqueza de traços da mulher brasileira. Surgiu de um sonho pessoal e do propósito da plataforma Oceano em trazer oportunidades para a carreira de uma modelo. Nasce hoje o meu novo reality show, Beleza com Diversidade. Sejam bem-vindos ao Beleza com Diversidade, um projeto inédito que transformará a vida de uma mulher trazendo a oportunidade dela trabalhar como modelo. E não é só isso. Essa mulher terá todo o apoio e garantia da plataforma Oceano para o sucesso da sua carreira. E sabe como? A selecionada terá R$ 100 mil, mínimos garantidos em contratos e fará parte do casting de uma das maiores agências de modelo do Brasil. Nessa agência ela terá mentores que irão apoiá-la, auxiliar-a no seu crescimento profissional. Tem muita novidade para a nossa selecionada, mas uma que eu já posso adiantar. O seu primeiro grande trabalho, campanha de Anna Hickman Eyewear, a minha marca de óculos com mais de 20 anos de história no Brasil e no mundo. Gente, eu estou muito ansiosa. Eu estou louca para mostrar tudo o que vai acontecer nesses próximos dias, mas o que eu mais quero agora é conhecer fisicamente, pessoalmente, as nossas selecionadas. Eu vou sair aqui do estúdio, está tudo pronto, luzes, câmeras para todos os testes que vão acontecer daqui para frente, mas eu quero a primeira surpresa, o primeiro impacto juntinho com elas. Eu vou sair porque elas estão vindo para cá. Olá, 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 uau! Gente! Nossa, quanta mulher linda! Gente do céu é muita mulher linda, é muita mulher linda. Bem-vindas, bem-vindas! Caramba, gente, que delícia poder olhar agora pessoalmente nos olhos de cada uma de vocês. É muito, muito bom mesmo. Olha, a emoção que você está sentindo, eu comecei a sentir quando eu ouvi vocês a primeira vez gritando aqui atrás. Vocês não fazem ideia. Queria dizer para vocês que hoje é a realização de muitos sonhos e de muitos desejos. O primeiro deles, gente, é poder mostrar para todo o Brasil a diversidade de beleza que a gente tem nesse país maravilhoso. E a segunda coisa, que é um sonho meu pessoal, de poder realmente acompanhar a carreira de uma mulher e transformar a vida dela assim como a minha foi transformada há quase 26 anos. Eu quero apresentar para vocês uma mulher muito especial, que eu conheci também na trajetória aí da minha vida, nos meus trabalhos e que, para mim, é um grande exemplo de mulher que consegue romper barreiras e mostrar para todo mundo que basta a gente querer e sonhar, a gente consegue. Raiza Bernardo. Muito obrigada a todas. Eu, primeiramente, queria muito agradecer. Eu estou imensamente muito grata por esse momento de poder participar dessa seletiva Beleza com Diversidade. Eu que venho desenvolvendo o trabalho de autoestima e empoderamento feminino. Isso, para mim, é muito importante e foi exatamente o que me fez chegar aqui e ser a profissional que eu sou hoje. E poder ver a trajetória de todo mundo aqui, de todas vocês, é literalmente muito importante, né? E eu já quero falar aqui que todas vocês são vitoriosas, porque se vocês chegaram até aqui, vocês já são vitoriosas. Então, boa sorte a todas. Vocês realmente mostraram diferenciais muito importantes na foto, no vídeo, na forma de se comunicar, do jeito que chegaram aqui hoje, porque, saibam vocês, tudo que está acontecendo desde o princípio, eu recebo informação de tudo. Eu gosto disso porque eu quero conhecer a fundo quem vai trabalhar para a Plataforma Oceano, quem vai ser o rosto que vai nos representar nesse ano de 2023 e que vai ter uma carreira maravilhosa. Hoje, vocês aqui são 19. 19 mulheres com muitos potenciais. E tudo que vocês vão viver daqui para frente são exatamente coisas baseadas na vida real de uma modelo. No casting, na forma de se apresentar para o cliente, na forma de se vender durante um vídeo, no trabalho quando for executado. Então, assim, aproveitem ao máximo, porque mesmo aquelas que não continuarem com a gente no final do dia, com certeza vão poder aproveitar e muito todos os ensinamentos aqui. Eu quero conhecer cada uma de vocês e a gente vai lapidar, porque cada uma de vocês tem uma beleza única, perfeita, do jeito que ela é. E a gente não tem que ter vergonha de nada disso, viu? A gente tem que ter orgulho e se olhar no espelho e usar isso da melhor forma. Entendeu? E eu quero saber de todas. Prontas? Sim! Ah, eu vou perguntar de novo, mais uma vez. Meninas, prontas? Sim! Sim! As meninas acabaram de chegar e a gente já preparou uma surpresa muito especial para elas. Para cuidarem da beleza, todas as modelos receberam produtos de make-up. Elas também receberam óculos de presente Anna Hickman Eyewear e maquiagem da minha linha Anna Hickman Beauty. Ai, gente, eu adoro isso. Adoro mimar essas meninas. Meninas, agora eu quero apresentar para vocês oficialmente alguns dos nossos convidados para essa primeira etapa. Caio Perissinotto, que é apresentador, empresário, influencer e sabe tudo do mundo digital. Estou ansioso aí para ver as meninas. Eu vi que é bastante gente, 19 pessoas, então... 19 mulheres incríveis. E vocês vão ter bastante trabalho, viu, Caio? Pô, mas tu trabalha pra caramba aqui. Muito, 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 muito. Também, André Lorette, fotógrafo de moda. Pronto, Lorette? Para cuidar dessas meninas? Estou pronto desde a semana passada. Já está aguardando esse momento, hein? E também, Marcelo Gomes, beauty artist. Olá, meninas. Oi. Tudo bem com vocês? Prazer em conhecer vocês. Arrasem no carão hoje. Estava muito ansioso para ver vocês todas. E boa sorte a todas. Obrigada. Meninas, o que eu tenho para falar para vocês agora é... Arrasem, boa sorte, caprichem. E eu vou ficar esperando vocês lá de fora, tá bom? Bora, vamos começar. Primeira prova, vídeo e polaroide. O vídeo e polaroide, ou também chamadas de digitais, são os materiais básicos de um modelo apresentados para o cliente. No vídeo, a modelo deve se apresentar e mostrar sua desenvoltura ao falar em frente às câmeras. Já as polaroides são fotos com poses simples, feitas em fundo neutro, vestindo um look básico e com maquiagem leve, tudo que mostre e valorize o rosto e o corpo. As candidatas terão alguns segundos para mostrar quem são em sua forma mais natural possível. Olá, meu nome é Brenda Michele, tenho 21 anos, e o que eu mais amo fazer é praticar esporte. Olá, meu nome é Brenda Vascoly, eu tenho 22 anos, nos meus tempos livres eu amo viajar. Olá, meu nome é Camília Machita, eu tenho 30 anos, eu gosto de, no meu tempo livre, fazer alguns conteúdos criativos para o meu Instagram, gosto de me cuidar, de ir na academia, de fazer esportes ao ar livre. Olá, tudo bem? Meu nome é Emile Trindade, eu tenho 21 anos. Bom, eu gosto muito de cantar e também amo todo tipo de esporte. Oi, meu nome é Gabriele Matildes, eu tenho 22 anos, eu me considero uma multiartista. Meu trabalho é com arte, eu sou produtora de audiovisual também, sou produtora de moda. Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Almeida, tenho 26 anos de idade e amo trabalhar com caridade. Olá, meu nome é Júlia Pacheco, eu tenho 29 anos. O que eu mais gosto de fazer é praticar yoga e meditação todas as manhãs. Olá, meu nome é Mariana, tenho 19 anos e eu gosto muito da área da beleza. Sou maquiadora. Olá, meu nome é Mariana Moreno, tenho 19 anos e eu gosto muito de estar com a minha família e meus amigos e também gosto muito de ajudar os animais. Meu nome é Natália Amaral, tenho 28 anos. Tenho um filho de 5 anos, então eu gosto de ficar em casa, curtir a família, curtir meu filho. Oi, prazer. Meu nome é Nayara Viveira Muniz, tenho 24 anos. Eu amo montar cabecabeças, sou formada em engenharia de produção. Olá, meu nome é Rebeca, tenho 22 anos. Gosto muito de praia, gosto de curtir rolê, gosto de estar na cachoeira, gosto de estar numa boa vibe, com boas energias e boa companhia. Oi, meu nome é Sabrina Brasil, eu tenho 22 anos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é contar histórias, eu me considero uma contadora de histórias. Olá, meu nome é Sara Souza, tenho 18 anos. E o que eu mais gosto de fazer é ler livro e também passar um tempo com as pessoas que são importantes pra mim. Oi, eu sou Tétale Formigoni Correia, mais conhecida como Tétale Maria, tenho 21 anos. E o meu grande propósito de vida é o que eu mais amo fazer é o meu trabalho como modelo digital influencer. Olá, eu me chamo Thaís Alves da Silva, tenho 27 anos. O que mais gosto de fazer é sair para dançar, pois é a forma que eu expresso meus sentimentos. Olá, meu nome é Thayna Cruz, tenho 20 anos. Eu gosto muito, muito, muito de leitura, adoro dançar. Essas são duas coisas que realmente me distraem, que me traem inspiração. Olá, meu nome é Tiffany, tenho 28 anos, sou educadora, transformo vidas através da educação e, sempre que posso, dou aquela fugida para estar em contato com o mar. Oi, meu nome é Vitória, tenho 21 anos, eu gosto de ler, cantar, escrever. Bom, vídeo feito, agora nós vamos para a foto, para o momento polaroide. É uma forma analógica, como eu disse, mas tudo é feito digitalmente hoje em dia. Do lado de lá, no próximo estúdio. Essa é a parte mais fácil. Tchau, tchau. A gente trabalha, viu? Mas, ó, a gente também tem que comer. E hoje vai ter pizza para todo mundo da Patroni, aqui, não só para o nosso time, mas para as presidentadas, também para as nossas meninas aqui da seletiva. Vem, Raíza, a gente vai comer? Não, eu vou comer também, né? Tem, ó, branco, bem rico. Primeira prova finalizada. Agora eu quero saber dos jurados. O que acharam, primeiro, no geral, do que elas apresentaram das meninas das 19 selecionadas? Marcelo. Eu, no princípio, no geral, todas bem nervosas, né? Assim, você sente na hora que elas vão falar, que elas dão aquelas travadas. Mesma coisa na hora de fotografar, rola um pouco de restrição, mas elas estão bem diversificadas, né? O casting está ótimo, porque tem meninas de todos os biotipos, mas eu achei elas melhores falando do que fotografando. Já a partir de fotografia, que a gente tem um olho um pouco mais criterioso, acho que deixa um pouco a desejar, mas elas também, então, acabaram de chegar, não estão montadas, tudo isso, né? Elas são cruas, exatamente como a gente encontraria num cast. Talvez dificulte um pouco a beleza toda vindo durante a foto, entendeu? E você, Caio, o que você achou? Eu achei que elas estavam bem nervosas, algumas conseguiram se comunicar melhor, eu acho, eu acho que tinha uma galera também que já tinha uma afinidade com câmera. Você sentiu carisma? Eu senti, senti umas, deixa eu ver aqui, umas cinco, pelo menos, assim. Ah, já gostei disso? Bom, já é positivo. Já concluí aqui, ó. Lorete, o que você achou? Então, eu concordo com os dois em relação à desenvoltura melhor para as câmeras. Na fotografia, como a gente fez a Polaroid, que era mais parado, era frente, sorrindo, e lateral, e exatamente, eles não estavam produzidas, eram do jeito que elas são, eu achei que realmente o vídeo pesou mais. Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, que esse primeiro momento, esse primeiro impacto, é o que qualquer cliente tem quando vai conhecer a modelo. E isso não importa o seu biotipo, a sua idade, enfim, não importa nada, importa é o que ele está vendo ali. E quanto mais natural, melhor. Para aí sim, depois, a gente vê material fotográfico, material de produção de vídeo, para poder fazer uma escolha final, porque a gente já sabe o que vai acontecer. E só de forma mais natural, é que a gente consegue saber se a gente vai produzir da forma que a gente gostaria ou não. Então agora a gente vai começar a estudar. A estudar, que eu preciso de quatro nomes. A estudar. Eu fiz aqui uma sabatininha do vídeo e das fotos, certo? E nesse quesito vídeo e foto, algumas não bateram nem na foto e no vídeo, umas bateram no vídeo e não bateram na foto. Eu tenho algumas aqui também, eu dividi também entre vídeo e foto, mas está bem difícil, está bem dividido. Agora vamos aos quatro nomes que serão eliminados. Ai, gente, vocês têm certeza? a decisão tomada, são os quatro nomes? É, é bem difícil assim, mas acho que é a questão de oportunidade, ela vem uma hora e aí você tem que estar preparado, né, para agarrar a oportunidade. Às vezes não era o dia da menina, eu acho, talvez, e aí ela não veio tão carismática ou estava tão empolgada, mas foi difícil. O nervosismo atrapalhou também bastante. O nervosismo também, é. Mas eu estou super... É, mas como é eliminação, o detalhe faz a diferença. Infelizmente... Bom, faz parte, faz parte de uma seleção, faz parte do casting de modelo. Vamos lá encontrar com as meninas agora. A plataforma Oceano, ela nasceu com a intenção de criar oportunidades para ligar pessoas a marcas, influenciadores de modelos a empresas que buscam divulgação. E o Beleza com a Diversidade é uma dessas oportunidades. Hoje a gente está aqui nessa seletiva buscando o rosto da Oceano 2023. A grande escolhida terá aí um contrato de R$ 100 mil de trabalhos garantidos. Contrato com uma das maiores agências de modelo do Brasil, vai contar com o auxílio de grandes mentores para poder auxiliar nesse processo, nesse crescimento profissional. E a primeira grande campanha dela será para a Ana Hickman Iwer junto comigo. Marca que eu tenho orgulho de ter criado há mais de 20 anos, que construiu uma história linda, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E a gente sabe que quando a gente faz casting de modelo, infelizmente, não são todas que ficam. E aqui no Beleza com a Diversidade, nós vamos colocar várias provas para vocês, provas que fazem parte do cotidiano, da rotina de qualquer modelo. Nessa primeira, todas vocês se apresentaram, todas vocês, eu sei que deram o melhor, mas infelizmente, eu vou ter que dar adeus para quatro de vocês, já agora. Eu sei que vocês não estavam esperando, mas assim como a vida é dura, a gente tem que passar por isso aqui também. Eu acho que o mais difícil para qualquer modelo quando vai fazer um casting, quando chega ali na frente do cliente, mostra o seu material, cria uma expectativa, é a frustração do não. Eu escutei muitos não na minha vida, mas esses não só me fizeram ficar mais forte, continuar. Quando chega o sim, é aquela vibração, é a melhor coisa do dia, você ganha o ano. Então eu queria começar dizendo aqui para todas vocês, para aquelas que escutarem o não, o seu primeiro não aqui na nossa seletiva, que não levem isso como final da história, e sim como um novo momento, porque amanhã a história é outra. Tá bom? Parabéns a todas vocês, muito obrigada por terem acreditado na nossa seletiva no Beliza com Diversidade. Eu acho que aqui eu tenho uma grande prova de que vale a pena sim tentar, vale a pena sim deixar de lado os medos, padrões que foram ditados no passado e mostrar que tem muito mais para a gente poder aproveitar. Bom, o nome que eu chamar eu vou pedir para vir até aqui na frente para me dar um abraço porque eu quero agradecer pessoalmente a participação aqui e depois seguir por essa porta. A seletiva termina por aqui, ok? parte mais difícil, né? O primeiro nome que eu vou chamar Camila Yamagita. A seletiva termina para você aqui. não desiste não, tá? Obrigada. Porque você continua na Oceano. Tem muita coisa para acontecer. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Raul. Obrigada. Obrigada. Não é fácil dar resultado, gente. Eu vou falar que quando eu faço casting para minha marca eu não fico tão mexida e tão emocionada, mas hoje aqui para mim está sendo complicado. e eu sei que esse sentimento eu vou sentir ainda algumas vezes. A próxima que eu vou chamar a nossa seletiva Beleza com Diversidade termina para você hoje Mariana Alves Miguel. Não desiste. Continuando. Um passo à frente. Mariana Moreno. A seletiva terminou, mas não a sua carreira. Continua acreditando nisso, viu? Obrigada por estar com a gente aqui. Obrigada. Muito, muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom, chegamos aqui em 19. Nesse primeiro teste, quatro vão embora. Eu tenho mais um nome para chamar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tiffany Padilha. A seletiva termina para você. A seletiva terminou hoje para você, mas a Oceano continua e eu espero que você continue com a gente, viu? Obrigada. 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 Agora a vocês, meninas. Parabéns, vocês continuam. Eu sei que todas aqui hoje passaram por esse primeiro momento, foi difícil, deu nervoso, deu tremedeira, a boca ficou seca, a ansiedade toma conta, as emoções também, mas a gente tem que saber enfrentar isso. Isso só faz crescer, ficar mais forte. E o que eu tenho para falar para vocês agora é que ainda não terminou, tá? E assim como na vida de qualquer modelo, a gente vai ter mais um teste agora. É a prova da passarela. Prova da passarela. Os desfiles de moda vêm como forma das marcas apresentarem as suas coleções e as nossas meninas terão que mostrar toda a sua desenvoltura. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chegamos ao momento muito importante do Beleza com Diversidade, que está em busca do novo rosto da Plataforma Oceano 2023. A grande escolhida terá o contrato de R$100 mil, mínimos em trabalhos garantidos, estará no casting de uma das maiores agências de modelo do Brasil, vai ter aí assessoria de grandes mentores para ajudar no seu crescimento profissional, e também a sua primeira grande campanha será para Ana Hickman, na Iowa. Eu tenho aqui na minha frente 15 mulheres que já passaram por algumas provas, e nas minhas mãos o nome de cinco que dão adeus ao Beleza com Diversidade. E eu vou começar chamando a primeira, que na opinião dos jurados, precisa praticar um pouco mais, tem sim muitas possibilidades, mas hoje não foi o dia que ela brilhou da forma certa. O Beleza com Diversidade termina para você. Vitória Nascimento. Continua com a gente no centro, tá bom? É um prazer te conhecer. É um prazer. Tchau, gente. Tchau. 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 Essa parte aqui não é legal não, gente. E olha que eu já fiz reality show, já fiz muitas eliminações, mas eu tenho que confessar que no Beleza com Diversidade o sentimento está sendo muito diferente, tá? Porque eu sei o quanto dói levar um não. Eu já senti na pele isso muitas vezes, e de formas muito difíceis e duras. Mas eu tenho que continuar, né? A próxima, a infelizmente dar tchau aqui para o nosso casting. Muito obrigada, Jéssica Almeida. Obrigada. Eu adorei te conhecer, viu? Continua com a gente. Continua, tá bom? Sucesso para você. Obrigada. Próximo nome que eu vou chamar. Sara Souza. O casting terminar hoje é aqui para você. Mas é lógico que sim, é lógico que sim. Te desejo todo o sucesso do mundo, Sara. Muito, muito obrigada, viu? Foi uma honra a gente ter aqui com a gente. É uma honra toda a minha. Obrigada. Sucesso. Amém. Sucesso. Tchau, gente. Tchau. Tchau. A próxima que eu vou chamar para dar deus aqui à nossa seletiva, Júlia Pacheco. Continua, viu? Continue, continue acreditando em você. Obrigada. Obrigada, viu? Muito sucesso. Muito sucesso. Muito sucesso. Temos mais um nome, né? Parte difícil. Tanta mulher incrível aqui na minha frente. Tanta diversidade, tanta beleza, atitude. Pedras que a gente quer lapidar para transformar em verdadeiras joias. Eu vejo potencial em todas vocês. Eu vejo a chance de muitas aqui brilharem. Muito, mas muito mesmo. E o mais legal foi quando eu recebi o material de cada uma de vocês pela primeira vez. Algumas coisas me tocaram muito, principalmente para aquelas que eu sei que foi a primeira vez que assim se colocaram e tiveram coragem de entrar ali, se inscrever, mandar o seu vídeo, gravar e contar a sua história. Eu sei que não é fácil a gente acreditar na gente mesmo, principalmente quando tem muita gente que fala que não vai dar certo, principalmente quando tem muita gente que fala assim, nossa, você não tem corpo, nossa, olha isso, olha o seu cabelo, você não tem pele, você não merece estar ali. Dói, machuca, causa feridas. Mas eu quero muito que quem continuar com a gente agarre com todas as forças essa chance e quem infelizmente nos deixar não desista da possibilidade, porque hoje é um não, amanhã tem que buscar o sim. E essa é a vida de uma modelo. A nossa quinta eliminada que sai e deixa o Beleza com Diversidade agora é você, Rebeca Cristina Santos. Aplausos Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Você continua. É uma porta que você... É uma janela que você fecha agora. E tantas outras que se escancaram depois, portas, portões e tudo aquilo que você quiser. Eu abraço tudo isso com muita gratidão, com muito amor e com muita vontade de vencer, porque eu já estava desistindo e se não fosse aqui eu já não... E não desista. Não vou desistir. Não desiste. Muito obrigada, minha. Você é linda. Obrigada. Você é linda. Linda, linda, linda. Te desejo todo sucesso do mundo e quero muito te encontrar em outros momentos, viu? Sim, vamos, sim. A gente vai se cruzar. A gente vai se cruzar. O meu nome vai ser muito falado. É isso aí. É assim que eu quero ver. É assim que eu quero ver. É muito bonito porque muitos não, antes de chegar até aqui, sabe? Eu sabia de tudo. Tudo, tudo, tudo. Se ele fecha uma porta, ele abre a manhã dela. Nós temos agora dez mulheres lindas, maravilhosas. Por favor, tem o seu melhor. Eu acredito em todas vocês. Todas aqui têm potencial para brilhar muito. E eu sei que é difícil enfrentar muita coisa. Eu sei que é difícil acordar de manhã, levantar um sorriso, deixar para trás coisas ruins que a gente escutou, tapas que a vida nos deu, tapas que a vida nos deu, eu sei disso, que eu já passei por muitas delas. Eu nem sempre fui Ana Hickman. Eu já fui, durante muito tempo, Ana Lúcia Hickman. Uma menina que saiu do Rio Grande do Sul com 15 anos, com 50 reais no bolso e não sabia o que ia acontecer na vida. Mas eu sabia de uma coisa, eu tinha conta para pagar, eu tinha que ajudar a minha mãe. Eu não sabia nem direito o que era moda. Mas quando eu descobri o mundo que a gente podia ter ali na frente, foi uma paixão à primeira vista. difícil, dura, mas quando a gente sabe usar da melhor forma possível e quando a gente é profissional, muitas portas se abrem. Meninas, agora vocês vão poder descansar um pouco, dar uma relaxada e se prepararem para a próxima prova, que eu ainda não vou contar qual é, porque é só amanhã que a gente se encontra de novo, tá bom? Palmas para todas vocês! Ah, eu quero, segura aqui. Também quero fazer parte desse montinho, gente. Tchau, 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 tchau.